Fala rapaziada, Mestre na Voz, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é relacionado ao Mano Brau, rapaziada, que comentou o vídeo do Bolsonaro. É isso mesmo, família. O Mano Brau comentou aí uma postagem que tem o Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia ali fazendo uma oração nele, né? E o Mano Brau comentou o seguinte, tá amarrado em nome de Xangô. É muito polêmico aí o Mano Brau que tá muito envolvido aí, né? Essas questões políticas. E eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês. O vídeo é esse, família. ...porque o Deus dos exércitos está com ele. Porque ele tem te honrado e a tua palavra diz que quem honra a Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar. Domingo, eu declaro no mundo espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente. A tranquilidade, o discernimento pra falar as coisas certas. No nome de Jesus, amém e amém. É, família, então. O Mano Brau foi lá e comentou. E ele também fez uma postagem falando o Brau está de volta. Vou colocar a foto pra vocês aí, como você pode ver. Relacionado à volta do Lula, né? Pra presidente. E o Mano Brau tava apoiando ele. E o Mano Brau postou aí colocando o Brau está de volta. Fala aí o que vocês acham aí dessa postagem, que é muito importante suas opiniões. Vocês estão sempre comentando um monte da hora aí a interação de vocês. Então, comenta aí abaixo as suas opiniões. Que eu vou estar respondendo aí também, deixando a minha opinião. Então é isso. Se vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu! Tchau! Tchau!